Eu fiz uma brinquedoteca para os bebês. E aí, agora eles não têm mais um quarto? Tem sim, galera! Eles ainda têm o quarto de dormir. E aqui ficou a brinquedoteca, onde eles podem ficar assim, brincando, de pé no chão, com todos os brinquedos e livrinhos que eles mais gostam. Aqui nesse espaço eu vou fazer várias brincadeiras e rotinas também com os bebês. Agora eu vou fazer um tour mostrando para vocês cada cantinho desse novo espaço aqui. Ah, e no final do vídeo vai ter uma surpresa para as bebês. Fiquem ligadinhos, hein? Pessoal, aqui na parte mais alta da estante eu coloquei duas pelúcias bem bonitinhas. As duas são pelúcias eletrônicas. Esse daqui é tipo um macaco maluco. E esse cachorrinho aqui vocês já conhecem, né? Porque toda viagem, assim, passeio, eu costumo levar esse cachorrinho, porque os bebês adoram. Aqui tem dois brinquedos de colocar na mesa do papá, mas que eles gostam tanto, que eu também trouxe aqui para a brinquedoteca. E essa ficou a parte de cima da estante. E agora vocês devem até estar pensando, Peter, mas os bebês têm mais brinquedos do que esses que você está mostrando agora. Pessoal, mas eu aprendi uma coisa. Não adianta, sabe, colocar todos os brinquedos ao mesmo tempo. O melhor é colocar assim, alguns brinquedos. Daí eles brincam, brincam, brincam. E quando eu ver que eles já enjoaram, assim, que eles não estão mais interessados pelos brinquedos, daí eu troco. Daí parece que sempre tem brinquedos novos, sabe? Aqui tem o patati e o patatá com essa luminária linda de arco-íris. Eu deixei assim para decorar o espaço e ficou bem legal. Aqui embaixo tem uma florzinha de pelúcia e uma galinha, que coloca ovos coloridos. Ela é muito bonitinha. Então, essa daqui é a estante onde eu deixei a maioria dos brinquedos. Logo aqui embaixo tem um carrinho de empurrar, que os bebês também gostam bastante. E ele faz vários barulhinhos, assim, acende luzinhas. Aqui tem uma buzina. E eu já fiz até um passeio com o Pietro com esse carrinho aqui no parque. Quem aí assistiu, hein? Aqui, ao lado da Bárbara, tem o Elmo, aquele personagem da Vila Sésamo que fica dando risadas. Ele é muito legal, eu deixei aqui porque aqui tem bastante espaço para ele ficar rolando e dando risadas. A Bárbara está aqui linda e ela já está brincando com esse tipo de chocalho aqui, que tem formato de celular. Ele é muito lindinho. E já já eu vou mostrar o look também de todas as bebês. Aqui tem um ursão gigante, que eu acho ele muito bonito, pessoal. E combinou bastante aqui com esse lugar, porque ele é bem grandão. E como aqui tem bastante espaço, ele fica bem legal. Aqui, como eu já tinha mostrado, tem alguns livrinhos. São livrinhos de alfabetização, porque eles têm bem pouquinhas palavrinhas. E aí o bebê também presta atenção, porque como a história acaba rápido, sabe como é, né? Para prender a atenção do bebê, a história não pode ser muito longa. E aqui também eu posso mostrar os animais. Tem o cachorrinho, tem o ratinho. Esse daqui eu acho que é uma iguana. E aqui tem outro, que são de animais do mar. Além de bem colorido, ele também é um chocalho bem legal. E os bebês gostam bastante. Aqui tem um cubo mágico, que eu uso só para mostrar as cores para os bebês. Amarelo, branco, laranja, verde. Aqui tem a minha Isadora brincando também com o chocalho. E esse chocalho estava muito na mão da Bárbara. Vocês se lembram, né? Ela estava sempre com esse chocalho. Mas agora ela soltou um pouco e está preferindo brincar com esse. E aí a Isadora já tomou conta, né? Minha risonha. Inclusive, muita gente estava com saudade dessa risonha aqui no canal, né? Estavam me pedindo para eu gravar mais vídeos com ela. Essa risonha foi feita pela K. Reborn, hein? E eu vou deixar o link do Instagram da K aqui embaixo na descrição do vídeo. Quem quiser uma risonha igual essa, é só entrar em contato com a K. Né? Sua fofa, vou até deixar você sem chupeta agora. Todo mundo fala de seu sorriso, vou deixar você sem chupeta agora. Aqui ao lado está a minha princesa Emily. Muito fofinha também, segurando o amigurumi que veio no enxoval dela. Já já mostro o look dela completo. E aqui tem essa girafa bem grandona que também deixa o cenário bem colorido. E aqui o amigo Theodor, que é um urso teddy bear que fica aqui de casaquinho contando histórias para as crianças. Bom, agora que eu já mostrei todo o ambiente, vou mostrar as roupinhas que cada bebê está usando hoje. A Bárbara está com esse lacinho rosa, que é tipo uma tiara, mas na verdade é um laço. E ela está com esse bode que eu trouxe na minha viagem para os Estados Unidos. Eu falei que eu ia fazer um vídeo depois com as bebês usando, né? E acabou que a Bárbara está usando esse de gatinho. Gatinhos rosinhas. E o bode é branquinho. Ficou super fofinho. Ficou um bocetinho, né? A Isadora está com esse outro bode. Que está escrito Fofura da Mamãe. Muito fofinha mesmo, né? Tipo de oncinha. E a minha, a Emily, está com essa tiarinha aqui. Que também é tipo uma faixa, né? Toda de florzinhas. E com esse bode pink, pessoal. Com bolinhas brancas. Ah, ela também está com pulseirinha, que veio no enxovar o dela mesmo. Eu esqueci de mostrar que a Isadora também está usando uma prisinha. Muito fofinha, né, galera? Galera, essas garotas aqui, elas estão brincando no vídeo de hoje. Mas vocês sabem que eu tenho outras bebês meninas também. E logo, logo eu vou fazer um vídeo com as outras bebês. Daí vocês devem agora estar pensando. Peter, por que você não mistura meninos e meninas? Pessoal, eu às vezes gravo vídeo. Tanto é que a Bárbara viajou junto com o Matheus, né, Bárbara? Eu gravo vídeos com os meninos e meninas misturados. Mas eu já percebi que os meninos são mais agitados. Eles gostam de brincar assim e eles são mais elétricos, sabe? E as meninas são mais calminhas. Então eu prefiro deixar as meninas brincando na velocidade delas, assim, com coisinhas mais delicadas. Porque quando eu coloco os meninos aqui, pessoal, é uma bagunça. E até é bom, né? Que as meninas não aprendam a fazer tanta bagunça com os meninos. Suas fofuras. Bom, agora que eu já mostrei todo esse novo ambiente aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado, né? Porque vários vídeos vão ser gravados aqui a partir de agora. Eu vou falar pra vocês sobre a surpresa que eu tenho no vídeo de hoje. Galera, de uns tempos pra cá, as meninas, de todos os bebês, estão me pedindo muito um au-au. E eu acho que elas são muito novinhas ainda pra ter uma responsabilidade e até mesmo o cuidado, né? De ter um cachorrinho. Sabe como é, né? Bebês assim e ainda não estão muito preparados para ter um cachorrinho. Então eu tive uma ideia que eu acho que elas vão gostar bastante. Eu comprei um cachorro eletrônico pra elas. Que anda, late e que inclusive toca músicas. E eu acho que elas vão ficar muito felizes. Porque elas vão brincar com o cachorrinho de verdade. Tem que dar comida, esse tipo de coisa. Inclusive a Elisadora e a Emily também gostam muito de músicas. Então como o cachorrinho também toca músicas, eu acho que elas vão se divertir bastante com ele. Então agora eu vou trazer o cachorrinho aqui e vou mostrar pra vocês o cachorrinho funcionando. E espero, bebês, que vocês gostem, viu? Suas fofas. Então agora eu vou trazer o presente. Pessoal, olha só que lindo! Que lindo! Ah, Emily, tá feliz, é? Tá feliz com o cachorrinho? Acho que ela gostou, pessoal. Bom, esse daqui é o Uau Uau que eu comprei pras meninas. Na verdade eu comprei pra todos os bebês, né? Porque assim agora eles vão saber como é um cachorrinho dentro de casa, andando, latindo, essas coisas. Eu gostei bastante dele e agora eu vou abrir e mostrar pra vocês tudo o que ele faz. Ele é um smart dog, que quer dizer cachorro inteligente. Vamos ver. Tá feliz, né, Emily? Na verdade a Bárbara e a Elisadora também estão. Bom, essa daqui é a mamadeira que serve pra dar a comidinha pro Uau Uau e também serve para controlar o cachorrinho. Assim ele canta, anda para os lados e anda para a frente. E também dá de mamar pra ele. Agora estou tirando ele da caixa. Gente, ele é tão bonito e colorido. Eu acho que os bebês vão amar. Eu pelo menos já estou gostando. Olha só que lindo, pessoal. Ele é vermelho, aqui ele é colorido porque são teclas de piano. Aqui as patinhas dele são brancas com esses detalhes pretos e a orelhinha é toda colorida. Vermelho, azul, branco. Aqui é a cabeça dele que sente o toque. O bumbum dele também sente quando você bate e sente quando puxa o rabinho. A boquinha dele sente quando toma a mamadeira. E eu acho que é isso. Tudo que eu tinha pra falar pra vocês. Agora vamos ver ele funcionando. Vou ligar o Uau Uau, hein, bebês? Estão preparados? Bom, eu não sei muito bem ainda onde liga. Gostão de ligar. Ah, encontrei aqui na cabeça. Olha só. Olha só. Ele conversa. E olha quantas cores. Nossa. Olha só, pessoal. Vocês estão gostando, bebês? Olha só, Bárbara, o cachorrinho. Eu acho que ele vai dançar agora. Olha só, ele está dançando. Olha só, pessoal. Quando eu puxo o rabinho dele, ele fica nervoso. Eu acho que ele vai dançar agora. Pessoal, ele falou que ele está com fome. Então eu vou dar a mamadeira pra ele. Olha só. Ele está tomando mamar. Olha só, menino. Ele está tomando mamar. É, agora ele está satisfeito. Ele ficou tão feliz que tomou a mamadeira que está até dançando. Isadora, você está querendo pegar ele, né? Está com a mãozinha assim, chamando ele. Bom, galera. Então esse foi o vídeo pra mostrar pra vocês esse novo cantinho onde os bebês vão poder brincar e se divertir bastante. E também apresentar o novo mascote dos bebês. Ei, mas peraí. Ele não tem um nome. Então escreva aqui embaixo nos comentários desse vídeo qual nome vocês acham que deve ter o novo cachorrinho dos bebês reborn aqui da família Peter Toys. Quero muito saber, hein? Escreva aqui embaixo nos comentários. Se vocês gostaram desse vídeo, então ó, já deixe o seu like. Escreva aqui embaixo um comentário. Me siga nas redes sociais. Se inscreva aqui no canal. E também ative o sininho das notificações, hein? Para ficar por dentro de todas as novidades. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço, amigo Peter. Tchau! Tchau!